Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão se divertindo nessa quarentena? Eu também quero me divertir e ganhei o de presente um quebra-cabeças de uma amiga. Ela viajou e a mala dela estava muito cheia. Então, o que ela fez? Ela jogou a caixa fora e trouxe só as pecinhas para mim. Mas agora aconteceu um problema, porque... O que vocês acham que... Que imagem vocês acham que tem aqui para montar? Eu também não sei, porque a caixa não veio e agora eu estou com esse monte de pecinhas de quebra-cabeça aqui e eu não sei a imagem que eu devo montar e não estou conseguindo montar. Será que vocês conseguiriam montar? E quando aconteceu isso comigo, que eu ganhei esse presente e percebi que não consigo montar, eu lembrei que talvez quando a gente lê a Bíblia, também seja assim. Porque a Bíblia é como se fosse um monte de pecinhas, de todos os livros escritos ao longo de tanto tempo, por tantas pessoas, que pode ser que para a gente seja um quebra-cabeças que a gente não sabe nem por onde começar, a gente não sabe montar esse quebra-cabeças. Por isso que às vezes é difícil ler a Bíblia e entender. Mas, o que seria a solução para eu conseguir montar esse quebra-cabeças? A caixa! Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos orar e pedir ajuda para o Espírito Santo para Ele nos revelar o que Ele quer nos ensinar. E também pessoas que já conhecem mais a Bíblia, que já andaram mais tempo com Deus, podem também te ajudar. Como agora, essa é uma das funções da EBI, vocês não podem vir aqui, vocês podem pedir para a mamãe, para o papai, ler a Bíblia com vocês e ajudar vocês a entendê-la. Mas é importante fazer cada dia, cada dia entender um pedacinho dessa palavra, que com o tempo o Espírito Santo te ajuda a montar todo esse quebra-cabeça e você vai conhecer a Deus melhor. Vamos todo dia montar um pedacinho desse quebra-cabeça e crescer na palavra? Assim como a gente já aprendeu há algumas semanas, orar muito nesse tempo, mas também aproveitar esse tempo para conhecer a Deus, porque Deus fala conosco através da Bíblia. Eu quero incentivar vocês a ler a Bíblia, orar, pedir para o Espírito Santo revelar quem é Jesus para vocês. Então, vou me despedindo de vocês, desejando que vocês continuem bem, com saúde. Desejo que sejam dias muito proveitosos em casa, que vocês tenham dias abençoados. Tchau, saudades!